Olá pessoas! Esse é o Olá Pessoas mais sem graça que você vai ouvir, porque depois de dois anos e meio praticamente, chegou a bendita Covid à nossa casa. Mas eu sou o Paulinho e estou aqui com a Ju Delfino, nossa amiga brasileira, que foi quem nos apresentou esse maravilhoso autor espanhol. Olha só! Eu sou a Ju Delfino e estou aqui com a Carol, que parece que virou bem fã do Zapão. Não sei se chega no nível da Agatha Christie, mas estamos ali. Olha, admito que esse livro aqui é bem emocionante e virou um dos favoritos. É um bom começo, né Carol? Exatamente, isso mesmo. É melhor que o dos elefantes, não? Eu sou a Carol Simão e eu estou aqui com o Tan. E depois de um determinado capítulo, eu só consegui pensar em Elis Regina ao terminar esse livro. Nossa, eu não peguei, Carol. Eu também não peguei. Águas de Março! Ah, isso eu vi, isso eu vi. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho, que não é o senhor Sem Péria lá, mas é o pai do Daniel. Assim como o Tan, né? E de Daniels diferentes, vamos deixar bem claro aqui. Mas, gente, nossa, eu estou com muita vergonha dessa minha voz. Parece que eu respirei a Hélio, sei lá o que está acontecendo aqui. Mas, ó, depois de tanta expectativa, não tinha mais como adiar essa gravação, porque estamos quase na véspera de publicação. E estamos aqui para falar sobre A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Safon, maravilhoso autor espanhol que a gente descobriu recentemente. E eu fiquei triste de descobrir só agora, porque ele é recente também, né? Poderia estar vivo entre nós, produzindo muitas coisas, mas foi levado em 2020 por um câncer. A gente vai falar mais sobre ele nesse episódio, mas a gente vai conversar sobre essa maravilhosa história. O primeiro livro de uma quadrilogia do cemitério dos livros olvidados, como se diz em espanhol, ou esquecidos em português. Eu vou fazer isso o podcast inteiro, porque eu li em espanhol esse livro, 640 páginas. E eu vou poder dar para vocês os paralelos entre o português e o espanhol, porque eu pude ler na fonte. Eu também, na fonte em português. Mas tinha em fontes, né? Muito bom, gente! A Sombra do Vento. Que privilégio ler, gente. Quando a gente chegou na Espanha, a Ju, que está aqui, está super nervosa, porque ela nos ouve muito antes de nós sermos amigos. E antes de sairmos do Brasil, nos tornamos grandes amigos. Eu, a Adri, a Ju e o Rafa nos encontrávamos periodicamente. Durante a pandemia, nós fazíamos parte do grupo seguro, né? Da bolha. Nossa bolha de amigos. Nossa bolha, que a gente podia se encontrar. E foi chegando na Espanha. Eu não sei porque você nunca tinha falado esse livro para a gente, Ju. Ou você tinha falado, a gente não deu bola. Não, eu tinha falado. Daí vocês, acho que, ignoraram. É bem dito. Que não deram a devida importância. Daí você chegou na Espanha, você achou ele e daí você mudou a mensagem. Ah, foi isso? Foi. Daí você postou stories. É, ou eu não lembrava. Você sabia que a Ju é uma boa influenciadora, né? Com coisas boas. É, então. A nossa história com esse livro foi quase o cemitério de los libros olvidados. Porque a gente encontrou ele num sebo. Aí a Adri viu e falou, ó, esse livro que a Ju falou pra gente. Aí, assim, quando a gente chegou, a gente estava naquele negócio de converter ainda do euro pro real, né? A gente olhou, assim, a cinco euros, a vinte e cinco reais. Tá caro pra um livro usado, né? Vamos esperar, achar um melhor. Assim, eu não estava ainda convencido de ler aquele livro. Aí, depois, eu comecei, sei lá, a pesquisar, vi mais sobre ele. Eu falei, caramba, esse é um best-seller. É o segundo autor mais lido na Espanha, depois de Don Quixote, depois de Cervantes, né? Aí eu voltei lá e ele não estava mais lá. A gente revirou aquele sebo, gente. Porque tem aquele negócio de tirar de um lugar e pôr no outro e tal, né? E não era uma estante muito grande. Na verdade, era uma loja de coisas usadas e tinha uma estante de livros usados. E ele não estava mais lá. Eu falei, eu preciso encontrar esse livro, eu preciso encontrar esse livro. Aí eu comecei a procurar. E eu não sabia da história do livro que tinha a ver com isso também, né? De alguém que sai procurando o livro pela cidade e ele não existia. Aí eu achei na Amazon e estava muito caro e tal. Eu falei, ah, não vou comprar na Amazon, vou achar aqui, né? É um livro muito famoso, deve ter. Aí eu procurei, assim, livros usados em Linares. Aí achei uma loja de livros usados, perguntei para o cara, você tem a La Sombra do Alimento? Ele falou, sempre tem aqui, mas sempre sai muito rápido. Então, assim, você volta mês que vem, vê se você encontra alguma coisa assim. E fui nessa, gente. Fui nessa, fui nessa, fui nessa. Até que eu desisti de achar nos livros usados. O preço na Amazon era o mesmo preço de uma livraria local. Fui na livraria local, comprei muito mais caro do que os 5 euros que eu tinha recusado da primeira vez. Mas eu comprei essa edição aqui. E eu fiz questão de comprar edição de luxo, capa dura e tal, porque eu já sabia do valor do livro. E eu queria ter ele em mãos. E foi assim que o livro foi entrando na nossa vida. E eu já tinha o livro, mas eu fiquei nessa de eu preciso ler, eu preciso ler, mas eu não consigo ler por conta dos outros livros. E olha que eu só leio um por mês com vocês aqui. Vocês no Clube Ictus leem muito mais. Mas daí eu falei, eu preciso arrumar um motivo para fazer entrar num literário. Só que eu não gosto de ficar pedindo para o Tan e para a Carol lerem um livro que eles não enviaram no Clube Ictus, porque a gente quer incentivar as pessoas a assinar o Clube Ictus. Aí eu falei, não, eu vou falar, esse mês eu vou falar. E foi naquele mês que eu falei, eu escrevi todo um discurso lá no nosso grupo do Telegram, muito bonitinho. Justificando a escolha do livro, falando que a Ju tinha indicado há muito tempo, contei toda essa história. Aí o Tan falou, você não acredita que a gente acabou de gravar com a Sherlocka, Sherlocka Holmes, que foi a peixe grande desse mês, inclusive. E um dos livros que ela indicou foi esse. E eles já estavam pesquisando para colocar, acho que eu tinha até comprado, não sei, né? Para colocar no kit do mês. É, estava decidido já que ia ser esse. Então. E foi assim, aquela transmissão de pensamento, os astros alinhados, para que a gente lesse. Durante dois meses, na verdade, levamos dois meses para ler. Eu levei dois meses, né? Vocês leram muito rápido, eu não sei como vocês são uma máquina de ler, gente. Impressionante. Eu levei dois meses, terminei na data, no dia da gravação desse episódio, com o gosto ainda de Quero Mais na Boca, porque foi uma experiência maravilhosa. Mas eu quero ouvir da Ju, o seu contato com esse livro, ela é muito mais jovem que nós, inclusive. O livro é de 2001, tá, gente? É um livro recente, eu posso dizer que é um clássico recente já. É impressionante a qualidade, a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas como que você teve contato com esse livro, Ju? Um livro foi publicado em 2001, 2001 você tinha o quê? Três anos? Uma coisa assim. Tinha sete. Olha aí, ó. Olha aí, ela foi no cemitério dos livros. Só pode, né? Quando eu fui ler esse livro, eu tinha 14 anos, primeira vez. Eu tava no primeiro ensino médio, e tava numa fase que meus pais estavam me incentivando muito na leitura. Então, tudo que livro que eu pedia, eles deram, e eu gostei da capa do livro. É mesmo? Você não tinha nenhum motivo, assim? Não foi um trabalho de escola, nem nada? Não, eu tava na fase de leitura, queria ler bastante coisa, e daí eu costumava ir em shopping, e a gente visitava a cidade vizinha, porque na minha cidade não tinha shopping. Então, a gente ia pra cidade vizinha, pra passar em shopping, e a coisa que eu mais fazia era entrar em livraria. Não. E sentava lá e ficava vendo. E eu gostei da capa, me chamou a atenção a capa, fui dar uma olhada na sinopse, e pedi pra minha mãe, minha mãe me deu, e começou. Foi aí que eu conheci. Nada muito poético e bonito, mas foi o suficiente pra... É muito parecido com a história, você achou, o livro te achou, né? Você tinha quantos anos, Ju? Desculpa. 14. 14. É, porque assim, é um livro pesadinho, né? E relendo agora, eu percebi que quando você lê a primeira vez, eu não tinha pegado tudo o que o livro oferece. E tem muita coisa que a gente deixa passar quando a gente é adolescente. É, porque o André, meus filhos são apaixonados por leitura, né? E ele me via lendo, e me via comentando sobre o livro, ele ficou com muita vontade de ler. Aí eu falava, filho, você vai ter que esperar, não dá pra você ler esse livro agora, não. Eu não tive um filtro, meus pais não tiveram filtro de... Não sabiam, claro. É, de livro. E livro não tem classificação indicativa, né, gente? É difícil? É verdade, não. Ou tem, eu não sei. Uma sinopse, ele não entrega nada. Ah, mas vocês estão falando por causa do tema, sexualidade, essas coisas assim? É, por causa das relações sexuais que são descritas, né? Ah, mas não é muito forte, assim, nada que um filme, uma série aí... Ah, mas é um filme, uma série que eu não deixo meu filho assistir, né? Ah, sim. Mas eu não acho que não foi só por a parte da sexualidade, tanto da descoberta do Daniel e tudo mais, da vida dele, né? Mas também tem outros temas mais pesados, né? Sim, então, pois é. Tortura... A gente tá numa Espanha pós-guerra, né? Então, tem outros assuntos que... É muito densa a história, né? O próprio sofrimento dos personagens é muito profundo, assim. Então, eu acho que você precisa de um pouco de casca de vida, assim, pra aproveitar mesmo o livro. Inclusive, acho que ninguém teve essa experiência, que é ler com 14 anos, bobinha de tudo, e ler com quase 30. Gente, mas eu gostaria muito de reler esse livro sabendo do final, pra ver todas as coisas se encaixando durante o livro, gente. Ainda mais depois da entrevista do Safon, que você compartilhou com a gente hoje, né? É. Onde a gente descobre que a trilogia de quatro livros dele lá, são entradas pro mesmo labirinto, então ele usa todo o mesmo universo. É. Só que são coisas mais ou menos desconexas, outras conexas. É. E eu acredito que terminado o quarto livro, dá pra voltar pro primeiro e pegar coisas muito diferentes. É, ele fala que é um labirinto de histórias que você pode entrar por qualquer porta e se encontrar lá. Então, são livros independentes. Você leu os quatro, Jô? Eu li. Olha isso. É o Jogo do Anjo, o Labirinto dos Espíritos, né? E o Prisioneiro do Céu? É. Isso mesmo. É, o Labirinto dos Espíritos. O Prisioneiro do Céu, se eu não me engano, foi o último. Não, o Labirinto dos Espíritos foi o último. O Labirinto dos Espíritos. É isso. Porque a entrevista que a gente viu foi exatamente do lançamento desse livro, em 2017, que é o Labirinto dos Espíritos, e ele fala exatamente isso. Ele tá lá, essa entrevista é muito boa, gente, se vocês procurarem aí 2017, como que é o nome do programa? É um talk show no turno, né? É Leite Motive. Leite Motive. Carlos Ruiz Zafon conclui. El Cemitério de los Libros Olvidados. É muito legal porque ele fala umas coisas muito interessantes nessa entrevista. Uma, ele fala assim, eu não tenho uma bíblia pra colocar a mão, mas eu coloco sobre o meu livro, que esse é realmente a última história, eu não vou mais revisitar. Essa história tá completa, tá fechada, eu coloquei tudo que eu gostaria e eu não vou mais mexer nela. Então assim, a obra está completa. E outra coisa que ele falou, o entrevistador pergunta, né? Você, muitas vezes, já recusou fazer alguma obra televisiva ou cinematográfica da sua obra, né? Ele falou, é, realmente, eu não vejo sentido nenhum de fazer, porque toda a atmosfera que eu queria colocar está nos livros. Todas as referências, inclusive referências cinematográficas, referências de histórias em quadrinhos, referências de todos os livros que eu li. Se você transpor pra outra mídia, você não vai ter tudo que eu gostaria que tivesse lá. Então pra mim vai ser completo. Tem muito aquele zelo de autor, né? Acho que foi o Tolkien ou o C.S. Lewis, não lembro. Alguém, a gente já falou sobre isso tantas vezes, mas algum desses autores não queria de jeito nenhum fosse transformado em filme nem nada, suas obras. Porque o cara pensou naquilo com todos aqueles detalhes, com todas aquelas descrições que você sente o cheiro, você sente as texturas e tal. Ele não quer ver isso sendo jogado na cara de alguém com tudo pronto, já mastigado, né? Então ele deixou bem claro que ele não queria que isso fosse trabalhado. Mas ele morreu, né, Paulinho? Então agora fica com os herdeiros pra decidir. É. E acho que não tem. Não tem herdeiros? É, não tem herdeiros, né? Eu acho que não tem herdeiros. Nossa, eu não pesquisei muito a fundo da vida dele. Eu sei que ele nasceu em 64 e morreu em 2020, durante a pandemia, mas não pela pandemia, foi por um câncer que o levou, né? Então, assim, é muito triste descobrir ele agora por causa disso, assim, sabe? Eu tô aqui na Espanha e tal. Quando eu vim em 2019, ele tava vivo. Eu fui pra Barcelona em 2019, não fazia ideia. Com certeza eu ia procurar todos os lugares descritos lá. Alguns eu reconheci porque foram lugares que a gente passeou, como La Rambla, La Plaza Real. Então, foram lugares que eu estive, mas eu não fui com essa mente. Ah, aqui que se passou essa cena, aqui que aconteceu tal morte, aqui que aconteceu a chuva e tudo mais. Então, assim, é triste por isso, porque descobri depois, mas agora eu tenho um grande universo pra descobrir aí, é muito legal. A leitura desse livro, como o Paulinho disse, você fica muito absorto nela, né? Então, assim, foi maravilhoso. Eu gosto muito de ler de noite, antes de dormir. Então, eu entrego o Benjamim pro Fernando e falo, vou ler, vou trabalhar. É bom poder falar, vou trabalhar e pegar um livro e deitar pra ler. Então, pois é. E foi muito interessante como a história, ela me cativou desde a primeira página. Eu também demorei muito pra ler, como o Paulinho, porque é aquilo, né? Conforme vai tendo os prazos, a gente vai postergando, né? Dando aquela procrastinada básica. Eu terminei hoje, gente. E no sprint final ainda, eu achava que eu não ia conseguir. Eu ia chegar no episódio de hoje e falar, gente, não consegui terminar. Mas hoje, eu comecei a pesquisar sobre o livro e falei, eu preciso terminar, gente. Preciso terminar. Aí, fiquei quatro horas trabalhando também, né? Lendo. Mas como eu precisava repousar. Todo mundo falando assim, ó, você tá aí convidado, precisa repousar. Porque quanto menos você descansa, mais seu corpo demora pra reagir. Então, eu falei, beleza. Eu vou ficar deitado numa cama, com o livro na mão e vou mandar ver. E eu consegui terminar hoje, com muito orgulho. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu tive que ficar hospitalizada. E aí, eu falei, ah, por que não ler, né? Não me cativa mais? Então, vamos ler. E, gente, que maravilhoso foi o fato de eu ter levado esse livro. E eu ter a oportunidade de entrar numa história. Que, olha, é uma história, não vou dizer assim, real. Mas, putz, tá ali muito perto da realidade. Exatamente, verossímil. Foi tão legal que quando chegava a visita, você mandava embora, é isso? Não cheguei a ficar tanto tempo assim no hospital. Mas, o que eu achei interessante, e é uma coisa que a gente já tem aqui dentro do Ictus. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho... Eu não gosto de ler certos livros que têm certas temáticas. Porque eu fico com medo. Eu tenho medo. E teve uma parte aqui do livro, quando o Daniel, que é o protagonista, ele tá descrevendo um determinado personagem. E eu fiquei, mano... É, aquele capítulo, do jeito que termina, né? Que ele fala... É, então... É, aquele personagem que está lá, era o mesmo personagem do livro. Só que, no livro, ele era o diabo. Gente, eu me queimando. Essa hora que o livro me... Assim, o livro me pegou definitivamente... Não, o livro me pegou bem no primeiro capítulo. A viagem dele para o cemitério dos livros esquecidos é maravilhosa. É uma pintura. Como é descrito. Eu falei, cara, esse cara sabe escrever uma cena. Mas, a hora que terminou esse capítulo aí, que revela o diabo, aí você fala... Puts, é isso que eu quero ver. Então, é porque até então, na história, não tem nada sobrenatural. É, exato. Assim, o estéreo e tudo. Só que, ele aparece num momento e, de um jeito, que você fala... Cara, se entrar sobrenatural nessa história, vai colar. É. E vai colar... E funcionaria, né? Tipo, se tivesse... É, então... É. E, assim, eu, pelo menos, fiquei na dúvida por muito tempo se ia rolar alguma coisa assim. Eu já tinha minhas suspeitas. As minhas suspeitas foram as que, de fato, aconteceu. Gente, eu não fazia ideia. Eu fui muito inocente. Eu também não. Eu também, muito inocente. A hora que apareceu, eu falei... Bom, ou é sobrenatural, ou é quem eu tô pensando que é. E, de fato, era. Mas, demora muito pra ele confirmar isso. Sim. É bem no... Mas, também, ele não fica naquela de manter um mistério, né? Ele só vai contando a história e, de repente, aquilo faz parte, naturalmente, da história. Mas, sabe, o autor, ele faz isso de uma forma muito inteligente e que, quando ele vai encaixando as peças, né? Porque é um grande quebra-cabeça, a história. E, tipo, eu não terminei a história falando... Nossa, que burra que eu sou. Que eu não entendi que era isso. Não, de jeito nenhum. E foi tão gostoso. Exatamente. Me respeitou. Respeitou a minha linha de raciocínio. É inteligência. Foi muito legal. Foi muito legal. E esse quebra-cabeças é legal porque não é só uma troca de cenários. É uma troca temporal. Então, tem vários capítulos que voltam no tempo. E aí, conta... Ele conta duas histórias paralelas. Acaba contando, né? Duas histórias paralelas. Que, o tempo todo, elas vão se cruzando. Alguns personagens contíguos ali. Uns numa época mais jovem, outros num mais velho. Só que você não sabe muito bem onde que vai encaixar. E, cara, encaixa muito perfeito. É muito lindo. Esse livro é pra fazer aquilo que o Tan faz. Não sei se ele fez nesse. De anotar os nomes dos personagens no começo. Porque chegou um momento que eu fiquei bem perdidão, assim. Eu já não conectava nada a nada. É verdade. E eram muitos nomes. São muitos personagens. Em épocas diferentes. Parece o Dark, né? Meus personagens em épocas diferentes e tal. Aí eu comecei a me perder. E isso começou a fazer com que eu perdesse um pouquinho a vontade de voltar pro livro. Só que daí, assim, como a gente tem a responsabilidade, eu insisti. Aí eu fui reconectando. E aí a história me fez reconectar e saber de quem tava falando. Mas se você ainda não leu o livro, faz isso. Apareceu um personagem, anota o nome dele. Faz uma pequena descrição. Só o que eu já faço já ajuda, que é circular o nome dele. Porque aí ele fica muito destacado na página. E aí quando aparecia um personagem novo, eu volto rapidinho pra ver se eu acho esse nome de novo. Porque sempre vem, pô, eu acho que esse cara já apareceu. Então eu encontro rápido. Agora uma coisa que eu acho que é importante pra quem for aceitar o desafio de ler. O Paulinho viveu essa experiência agora, nesse sprint final, né? Que ele ficou quatro horas lendo. Eu acho que esse livro não é um livro pra ler devagar, no sentido de ler poucas páginas por dia. Porque eu acho que você vai se cansar dele, porque ele precisa dar aquela aquecidinha em todas as vezes que você vai pegar pra ler, pra você entrar na história. Então você tem, sei lá, se você lê 15 minutos por dia, eu acho uma judiação pra esse livro. Você chega no final, mas você vai perder. Porque a hora que você passa de 20, 30 minutos, você cola nele de um jeito que você não quer fazer mais nada da vida. É muito isso, tá? É muito isso. As experiências que eu tive de ler, né? Ele é muito longo. Ele é muito longo. E eu não sei se é porque eu li em espanhol, eu tenho um ritmo de leitura mais lento em espanhol. Sim. Então, assim, cara, não rendia, não rendia, não rendia. Aí, assim, quando eu deixava pra ler antes de dormir, e aquela coisa, vou ler até ter sono, eu lia 15, 20 minutos. Não ia muito pra frente, não terminava muito empolgado. Quando eu lia, por exemplo, eu ia levar os meninos na atividade esportiva. Eu tinha uma hora pra ficar lá, com o livro na mão. Aí eu lia, eu falava assim, eu vou ler meia hora, depois da outra meia hora eu vou caminhar, fazer alguma coisa. No que batia meia hora, eu falava, não, eu não vou parar. Eu vou terminar só uma hora lendo esse livro. Porque daí, exatamente, o tanto escreveu muito bem. Você tá aquecido na história, você não quer parar. Aí, quando acabava a atividade dos meninos, eles saíam assim e falavam, ah, eu tenho que parar. Não. Mas a noite não continua, sabe? Mas é muito isso mesmo. Escreveu muito bem. Mas vamos contar a história, ou fazer uma pequena sinopse pra quem chegou aqui e ainda não leu o livro. Porque, assim, ainda não demos grandes spoilers, na verdade. Eu só dei um pequeno aí do começo, que é o do diabo. Eu acho que o primeiro a ser dito é que o livro se chama A Sombra do Vento, mas a quadrilogia se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos, que é um personagem quase, né? É. É um local do filme. Do livro. Do livro aí. É tão imagem o livro, né? É um local do livro, da história, mas que ele ganha vida própria desde o início. Acho que começa por aí, né? Que é o Senhor Sem Pé, que é um livreiro, um dono de uma livraria. Ele tem um menino chamado Daniel. O menino é órfão. A mãe dele morreu quando ele era bem pequeno. E a gente já vê logo de cara que ele tá lutando contra a ideia de perder a memória da mãe. Ele tem muito medo disso. De esquecer como era a mãe dele. Porque ele perdeu sendo ele muito jovem. E aí a gente vê que o pai é super carinhoso com ele e tal. Ele, obviamente, tá vivendo nesse contexto literário. Porque, enfim, o pai dele trabalha numa livraria. É dono de uma livraria. E aí quando ele faz, acho que 11 anos, alguma coisa por aí. O pai dele leva ele no Cemitério dos Livros Esquecidos. Que é um local, é em Barcelona, né? É. É um local meio que secreto. E eu tava falando, eu nem lembro com quem. Acho que foi na live que a gente teve de apresentação da Ictus Experience. Falando que quando descreve essa entrada no cemitério. Me veio muito à mente a cena do Harry Potter atravessando o muro e entrando em Hogwarts. É, é verdade. Porque parece um negócio mágico. Ele não trata como algo mágico. Não é, de fato. É um lugar que existe, mas é super escondido das pessoas. Então só quem tem algum contexto de vida dentro dos livros que conhece. Um lugar super protegido. Onde todos os livros acabam parando lá. Os livros que são largados. Você tem uma livraria que fechou. Uma biblioteca que fechou. Um parente que tinha uma biblioteca grande que morreu e não sabia o que fazer com os livros. Vão tudo pra lá. E pelo que eu entendi, eles não são muito bem catalogados, né? Eles simplesmente são colocados nas estantes. É quase meio orgânico, né? É, parece um negócio meio vivo mesmo, né? Isso. E assim, mesmo a disposição das prateleiras não é certinha. Não é lógico. Então não são corredores retos e onde você consegue. É difícil você chegar... Ele teve que deixar as migalhas de pão lá pra poder saber como voltar lá, né? Como chegar na mesma prateleira de novo, né? E aí o pai fala, ó. Todo mundo que vem aqui a primeira vez escolhe um livro. O livro que quiser, leva embora. Não pode contar pra ninguém sobre esse local. E não pode se desfazer desse livro. E aí o Daniel descobre um livro chamado A Sombra do Vento. Que é o título do nosso livro. De um autor chamado Julián Carax. Que ele nunca ouviu falar. E aparentemente quase ninguém ouviu falar. Então ele fica apaixonado pelo livro. Começa a tentar descobrir outros títulos do mesmo autor pra ler. Não encontra, não encontra nada de nada. Nem informações sobre o autor, nem outros livros. E aí ele começa uma saga atrás de informações sobre o autor. E aí ele descobre que parece que existe alguém ou algum ser que tá, por algum motivo que ninguém sabe porquê, destruindo todos os livros que encontra ao longo do mundo todo. Do Julián, né? Do Julián Carax, isso. E aí a história começa. Aí começa a aventura. A correia. Exatamente. O legal do livro é que vocês falaram isso no prefácio lá, né? Que você, Tan e a Ju fizeram. Que ele tem todos os elementos que a gente gosta de um livro. Vai ter suspense, vai ter aventura, vai ter intriga, vai ter romance. Descrições maravilhosas de um cenário gótico. De uma Barcelona que não existe mais. Até o próprio Safon falou na entrevista, né? Que eles conversando lá e falaram. Ah, essa Barcelona não existe mais. Hoje a Barcelona é uma cidade turística. Nesse tempo que se passa a história, é uma cidade onde as pessoas viviam. Onde as pessoas circulavam, de fato, e tal. Então acaba até sendo um registro histórico. Apesar de ser feito depois, né? E a época de guerra lá também, né? Da guerra, né? A Espanha passava pela Guerra Civil. Deixava tudo mais sombrio também. A Guerra Civil foi uma guerra muito triste pra Espanha. Equivalente à nossa ditadura no Brasil. Que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. E que se misturou meio com a Segunda Guerra Mundial. É a ditadura do Franco. E foi legal, gente, porque na segunda-feira a gente fez uma viagem com a turma do André pra um parque, né? Pra um parque temático aqui. E os pais foram juntos também. E a gente... É, é. Eu tô com Covid? Sim. Mas eu só descobri depois, tá? Eu não fui tão inconsequente. Mas, enfim. A gente viajou. E falar do livro que eu estava lendo serviu pra abrir portas de conversa com eles. Foi muito legal, assim. E eles ficaram muito felizes. Nossa, você tá lendo A Sombra do Vento, cara. Alguns já tinham lido também e tal. Aí eu comecei a falar do ambiente, né? Da Guerra Civil e da ditadura. E eles me contaram várias coisas sobre a situação, sobre como eles viviam. Eles tiveram pais, avós, que foram do Partido Comunista, sabe? Ou que foram contra, que foram perseguidos e tal. Tem muitas histórias. E é meio que um tema que é um tabu, assim, entre eles, sabe? Eles não gostam muito de falar porque foi muito triste. As pessoas sofrendo. Foi antes do que a gente viveu no Brasil, mas foram avós que viveram esse momento difícil aí. Então, a história se passa nessa situação em que tem essa perseguição. Essa perseguição à imprensa. Essa perseguição à liberdade de expressão. A questão dos livros também, né? Como um livro é tão importante pra ser perseguido, pra ser destruído. Porque tem uma história que envolve toda essa situação, né? Então, é bem interessante contextualizar. O que a gente falou no último podcast sobre literatura brasileira. Quando você contextualiza, naquele momento, faz muito mais sentido o que tá se vivendo. E tem um núcleo de policial também, meio corrupto, ou pelo menos muito truculento, né? No meio. Então, esse medo também da própria polícia tá na história. E tem a decadência de famílias ricas, né? Então, a gente acompanha ali famílias que tinham governantas, babás. Uma série de empregados, né? De repente, se vê ali a falência com as suas mansões sendo abandonadas. E a descrição das casas é muito Downton Abbey, sabe? É muito maravilhosa, sabe? Teve alguns momentos que eu falei assim, nossa, isso é na Espanha. Que a gente realmente não tem noção, né? Então... Não, eu consegui imaginar, gente. Eu consegui imaginar. As descrições dele são maravilhosas. Não é só um lugar abstrato qualquer. Você vê aquela penumbra, aquela escada, aquela porta, aquele armário. A descrição... E não é uma descrição boring, né? Não é chato, entediante. Ele te coloca na cena. É um talento incrível, incrível que esse cara tenha. Eu espero que em português... Agora eu vou dar aquela de babaca, né? Espero que em português tenha transmitido a mesma essência. Ah, eu senti isso daí, sim. Eu não li espanhol, mas... Sabe, tem umas coisas, cara? Eu fiquei muito feliz de pegar algumas referências espanholas já, né? Ah, que legal. Da cultura espanhola. A tradução... Eu vi que tem palavras... Eu vi no Kindle dessa vez, né? Primeira vez eu li esse exemplar aqui. Eu tô até com ele na mão. Eu li no físico, porque não tinha na época, né? Mas agora eu li no Kindle. E como foi... Eu deixei passar muitas palavras também. Eu não sabia o significado e não fui atrás. Aí o do Kindle ajudou bastante. É mais fácil, né? A tradução pegou umas palavras difíceis. Não sei se é a mesma tradução. Ah, o legal de ler no Kindle... Eu revezava entre o livro e o Kindle, né? Dependendo da disponibilidade. Tipo, quando eu saía com o livro antes de dormir, eu usava o Kindle, que é o mais prático. E o Kindle tem dicionário, né? Então, algumas palavras você consegue concluir pelo contexto. Porque além de eu estar lendo em espanhol, que é uma língua que eu não domino perfeitamente... Você gostou do perfeitamente, né? Não só não... Gostei. Gostei. E tem palavras que até os espanhóis não conhecem. Que não fazem parte do dicionário. Como o leão, o machado e o assismo. Tem palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. Mas o Kindle tem o dicionário. Então eu clicava e aprendia palavras novas. Isso foi muito legal. Mas muita coisa do contexto espanhol foi legal. E uma que eu gostei bastante... Eu não sei como que ficou isso em português. Porque tem uma hora que ele, a Bea, entra numa cafeteria. E um cara começa a falar meio errado, cortando as palavras e tal. Eu não sei se isso é transcrito para o português também. Porque assim, é uma coisa que se faz muito aqui no sul da Espanha, que é tirar o S no final. Tipo, a gente não mora em Linares. A gente mora em Linare. Eles não falam vosotros. Eles falam vosotros. Então assim, aí eles descrevem desse jeito. E o participio também, né? Eles tiram o D do participio. Então fica o... Às vezes salido, é salio. O nada não é nada. É na. Sabe? Essas coisas eles tiram o D do finalzinho. Aí esse cara, ele começa a falar assim com eles, né? Siento comunicarsos en nombre de la dirección. E até assim, ele escreve errado porque dirección é com C em espanhol. Só que ele fala com S. Tem uma pronúncia diferente. Que no queda ni veta ni jamón. Puedo... Tipo, puedo. É que sai. Puedo ofrecerle butifarra, negra, blanca, mista, búndega e titorra. Então ele tá falando assim, do jeito meio errado, né? Aí ela pergunta assim. Donde é esse acento? Jaén? E Jaén é a nossa província aqui. Tem isso pra chegar aí, né? Nossa. Ela achou que ele tava falando desse jeito porque ele era daqui. Aqui as pessoas falam assim. Eu falei, eu peguei a referência. Aí sim, Capitão América. Agora, qual é o personagem mais legal, hein? É o Fermín. Não tem dúvida, né? Ah, o Fermín, né? Sabe que é interessante? Fermín Romero de Torres. Fermín Romero de Torres. É interessante a forma como o Daniel conhece o Fermín, né? Ele tá literalmente na sarjeta. Ele é um mendigo, né? Então, ele conhece o Fermín porque ele tá numa situação muito ruim. E eu lembro que na faculdade, a gente passeando ali pela cidade de São Paulo, eu estudei no centro de São Paulo. A gente conheceu um morador de rua que era doutor em literatura e tinha morado muitos anos fora do país, eu não lembro aonde. E ele tava vendendo uns livros dele, mas ele era morador de rua. E aí, automaticamente, quando eu conheci o Fermín e quem era o Fermín, que ele é um cara aqui, né? É super... Ele conheceu o mundo e tal. Por isso que eu tô falando que essa história, ela é real, assim, é muito menoscímico. A gente acaba conhecendo pessoas parecidas, né? Uma coisa legal da descrição, gente, eu vi uma booktuber aqui da Espanha mencionando isso e eu não tinha reparado. Então, eu vou dar os créditos, apesar de não lembrar o nome dela. Mas ela fala assim, como a história é narrada pelo Daniel, a gente vê o mundo pelos olhos dele. E a gente conhece todos os personagens. Ele descreve todos os personagens, o Fermín magrelo, alto, tal, veio manco. E cada um tinha as suas descrições, mas nós não temos uma descrição do Daniel. Você reparou isso? É verdade. Porque pode ser qualquer um de nós. A gente pode se imaginar no lugar dele. Eu achei sensacional isso. A gente não sabe, não fala se ele era loiro, se tinha olhos castanhos. A única coisa que fala é que ele era pálido. Então, assim, não sei nem se era de pele branca, mas, tipo... Aí, assim, você não sabe como que ele é. E a gente pode se colocar no lugar dele. É muito interessante. É por isso que é tão imersiva essa leitura, né? É. E detalhe, que também não descreve a mãe dele, da qual ele tem medo de esquecer, né? E o pai dele nem o nome aparece, né? Eu estava... Inclusive, eu estava lendo esses dias atrás, que eu também terminei recente. Mas uma parte que me chamou a atenção é uma hora que ele conversa com o Fermín sobre a mãe dele. Que eu acho que tem um retrato dela, que ele não quer ver a foto. Isso. Porque ele tem medo de, tipo, não reconhecer, né? Então, ele tem medo de esquecer, mas ele também não quer ser confrontado com isso. Não quer ter certeza de que ele esqueceu. É. E eu gosto muito das personagens femininas, né? Então, a gente tem aí a mãe dele, que não fala muito, nem fala como ela morreu, nem nada. E aí, a gente começa conhecendo a Clara. Depois, a Bernarda. Depois, a Núria. A Bea. E a Jacinta, que depois a gente tem aí um paralelo, que ela foi a babá da Penélope. Da Penélope Aldaia. A Jacinta era a freira? A monra? Não. É a que ficou... Ela ficou largada no asilo. Isso, cuidado por freiras. Mais uma vez, falando das personagens femininas, como elas são fortes e têm opinião, né? Eu comecei gostando da Clara, que foi o primeiro... Não, só você, né? O Daniel também. Então, foi o primeiro amor do Daniel. É muito enigmática, né? Ela aparece num momento simples e fica, e o que será que tá acontecendo? Por que estão interessados nesse livro? Por que essa menina, que você descobre que é cega, tá interessada num livro, né? Isso. E o interessante é que o Zafon, ele não pinta esse é certo e esse é errado. Essa pessoa é boa, essa pessoa é má. Que você começa gostando da Clara, você achando que ela é um ser angelical. Nossa, olha que linda. Mas ela só era uma mulher mesmo, Carol. Então, exatamente. Por isso que eu tô falando que eu gostei muito dessa leitura, porque é isso, entendeu? Eu tento ser boa, mas... Mas foi uma paixão dele, a primeiro amor, né? Mas ela era muito mais velha do que ele, né? É. Então, e como a gente tá ouvindo a história pela narração dele, a gente fica meio com raiva dela. Pelo menos eu fiquei com raiva no começo, depois que ela sacaneia ele lá. Mas aí depois você entende e fala, cara, não, assim, é tudo vislumbre dessa primeira paixão na cabeça dele. Porque ela sacaneou ele. Então, justamente. Mas é que ele coloca como, poxa, eu tava ali gostando dela, ela ficou me dando corda, sabe? Mas aí depois fica com o professor de piano. Mas, cara, ela era bem mais velha do que ele. A vida dela não era um menino. É. Podia ser uma fantasia da cabeça dele, né? É, justamente. Mas ele gostou, sim. E ele faz de um jeito tão doce tudo isso, assim, tão verossímil, tão, puxa, isso aí pode acontecer na vida de qualquer um mesmo, sabe? E achei legal a personagem ser cega, achei um detalhe muito bacana. Acrescenta bastante a história, a personagem, né? Não tá lá de graça. A visão dele, como ele vai crescendo, né? A gente já começa com ele com 11 anos, daí como que ele vai vendo, assim, como que ele tinha a visão idealizada da Clara, a decepção gigantesca que ele teve e depois como que ele vai se relacionando com as outras mulheres, como que ele vai vendo essas mulheres, assim. Ele tá meio que apaixonado por todas, né, gente? É, e tem uma queda. Pois é. Mas, ó, vou dizer que o autor, ele apresenta bem as personagens femininas, viu? Porque ele faz com que elas se tornem apaixonantes, pelo menos as jovens, né? Ah, mas a própria Núria, que era uma mulher madura, realmente eu achei, nossa, vai rolar alguma coisa entre os dois, porque a química que o autor apresentou ali, você falou, é, deixa eu só dar outra referência aqui que eu achei, tá? É só pra mim essa referência, mas eu gostaria de compartilhar com o mundo. Tem uma hora que o Fermin fala assim, ó, quero que piense, mi Fermin es un cacio de hombre, como Cary Grant, Hemingway o Manolete. A hora que eu vi Manolete eu falei, Manolete, eu sei quem é Manolete. Porque Manolete é um toureiro dos anos 60, que é celebridade na Espanha, assim, ele viajava por todas as plaças de touros da Espanha, ele é de Córdoba, e ele era, tipo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, assim, do esporte dele, sabe? O maior toureiro de todos os tempos da Espanha e tal. E nessa época ele ainda tava vivo. Só que ele morreu chifrado por um touro aqui em Linares, na nossa cidade. Nossa! Então, apresentar o busto de Manolete na frente da plaça de touros de Linares faz parte da viagem turística que quem vier nos visitar vai fazer, sabe? Porque tá dentro do roteiro turístico aqui, o Manolete. Eu fiquei tão feliz do Manolete sendo citado no livro, eu sei quem é. Que legal! É um brilho novo mesmo, falou muito louco. Perguntaram aí pra mim qual era o personagem favorito, e sim, o Fermin é o topo ali, eu acho que ele é um personagem fantástico. Mas o que eu gostei demais foi de um objeto que a gente teve a oportunidade de conhecer aí, pertencente a talvez Vitor Hugo. É, eu fiquei na dúvida assim mesmo, porque pode ser papo de vendedor demais isso aí, gente? Mas é uma caneta, né? Não tem nenhum certificado de autenticidade e tal, você pode falar qualquer coisa. Só a palavra, tá ótimo. Então, pois é, a palavra não vale alguma coisa. Naquele tempo acho que valia, né? A gente vê aí que o Daniel, quando ele é pequeno, ele sempre vai com o pai, ele tem uma rotina de domingo, né? E ele sempre passa em frente a uma vitrine onde vende uma caneta, tá? Em exposição, né? Uma caneta. E ele acha linda. E realmente, a descrição da caneta... Eu amo caneta. Toda vez que eu vou numa papelaria, eu compro uma caneta. Então, eu tenho uma coleção de canetas em casa e aí foi muito legal. Ele falando das pedrarias e que a caneta, ela era brilhante e tal. E era Mont Blanc, né? Uma marca de caneta conhecida até hoje, caríssima, né? Caríssima, né? E a gente vê que ele morre de vontade de comprar e o pai dele, né? Por ser livreiro, não tem condição de dar pra ele. Porque ele achava que ele seria um grande escritor se ele tivesse aquela caneta, né? Porque ele tava super vislumbrado com a história, né? Do Julian Carax. Aqui tem o nome da caneta, mas eu não sei pronunciar. Não sei pronunciar. De Vitor Hugo. Mas era do Vitor Hugo. É, o que importa. É, Vitor Hugo o autor de Os Miseráveis, né? Então, tem muito peso. E aí a gente fica nessa, né? Ele vai conseguir a caneta ou não, ele vai se tornar um autor ou não. E segue aí a saga de ficar atrás do Julian Carax. E aí ele começa a descobrir pessoas que conhecem e começam a dar algumas pistas pra ele. De, ah, ele viveu não sei aonde. Ah, ele já morreu. É tudo muito nebuloso a história do autor, né? E esse detalhe da caneta é tão interessante porque você vê como o cara montou uma história como um escultor mesmo, né? Que foi pensando em todos os detalhes e como ela se encaixava. Porque assim, contando uma história, você vai pensar em colocar uma caneta, que é uma história totalmente paralela, que de vez em quando volta e tem um desfecho lindo no final. Só que você fala assim, putz, mano, eu nunca pensaria em colocar uma caneta. Tem tanta história pra contar, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a caneta, cara, por que caneta? É a sensibilidade do autor. É muita habilidade, gente. Eu amo histórias que são assim, vocês já ouviram falando disso em livros, em séries, em filmes, em que a pessoa, tudo que ela coloca na sua frente, ela vai usar de alguma maneira. Nada tá lá por acaso. Agatha Christie. E se você pensar num livro de 600 páginas, que consegue fazer isso com tanta informação, com tanta informação, você fala, não, ele não vai lembrar daquilo, ele não vai lembrar de voltar pra aquilo lá, ele colocou aquilo lá e esqueceu, e deixou e tal. Mas não, cara, tudo vai voltando. Esses salvos aí acontecem na quadrilogia também, de coisas que aparecem. Vocês estão impressionados com isso aqui, né? Ele consegue fazer isso em quatro livros, tanto de histórias e conexões. Mas linkando os livros entre si? Com certeza, Tã, isso eu tenho certeza. Porque o cemitério de los libros olvidados, ele foi descrito durante um bom período. Eu tenho certeza que nos outros livros, personagens vão se encontrar, ou fatos vão... Você vai enxergar, ó, é a minha suposição aqui. Você vai enxergar fatos que você vai falar, isso, nossa, isso foi quando aconteceu tal coisa lá, naquela situação lá. E eu acho que, como passou um período muito grande, ele não vai fazer outros livros a partir desse período, ou antes desse período, eu acredito que vão se entrelaçar, que vão funcionar bem, mas não vão fazer falta você conhecer os outros pra se deleitar, né? Ele conseguiu fazer os quatro livros independentes, esse ligando, mas de uma forma, assim, que não posso falar, porque estraga, porque é um detalhezinho que você... Daí você, tipo, você percebe a conexão e vai muito além. Dá vontade de ler o outro livro tudo de novo. E vai muito além só do cemitério, tipo, é o ambiente e personagens também. Então, eu tava até lembrando que vocês começaram a falar de algumas características, algumas coisas, eu lembrei do que acontece em alguns livros, e só leiam. Só leiam, porque não... Ou espera a série no Netflix, né? É, agora... É, talvez a gente tenha que esperar quantos anos pra estar liberado, pra... Pra estar em domínio público. 70 anos, 70 anos. Aqui no Brasil, né? Da morte dele, né? Do ano de morte, acho que eu vou estar morto já também. Então leia, leia, antes que vai ser melhor. É, mas é impressionante mesmo, gente. A gente não vai poder dar mais spoilers que isso, porque eu sei que todo... Nem todo mundo que tá ouvindo leu o livro todo. Eu sei que teve muita gente que leu, a gente acompanhou no Instagram, nos nossos grupos no Telegram. Tinha gente lendo e que terminou o livro pra ouvir esse podcast aqui. Mas a gente quer que esse podcast, esse episódio literário, seja pra inspirar também pessoas que não leram a ler e a ir atrás desse autor incrível, que não é tão conhecido no Brasil, na Espanha é muito conhecido. Ele é super respeitado, ele é... Agora a gente começa a falar com as pessoas e todo mundo tem que... Fala que leu, que tem que ler, que é um livro que faz parte até do... É tipo o nosso Dom Casmurro, assim, será? Pode ser. Acho que o nosso Dom Casmurro é o Dom Quixote, né? É Dom também, né? E o Dom Quixote, assim... O André já leu o Dom Quixote? Não a versão completa, que a versão completa é gigantesca, mas tem uma versão resumida dele. Ele já leu na escola e tal, mas como eu disse, ele é o segundo autor, mas lido depois de Cervantes. É impressionante a gente conhecer esse cara, de saber que foi recente, né? Aquela carência que a gente tem de olhar pros clássicos só lá de trás, né? Anos 60, anos 40, século XIX e tal. Mas não, cara. Tem um cara genial que escreveu recentemente, nesse século, século XXI, né? Nesse milênio. É o genial mesmo, viu? E vale a pena vocês conhecerem e irem a fundo nessa história e se deleitarem com paciência, né? Pra deixar a história rolar e com muita paixão, porque é o que ele transmite pra nós. Ele traz um romantismo meio que tardio, assim, né? Ele é um escritor romântico, fora do seu tempo. É um escritor barroco, né? Fora do seu tempo. Então ele traz todas as características aí pros dias de hoje, com uma história ambientada lá no passado. Recomendamos muito A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Safon. Se lê em espanhol, é melhor ainda, eu garanto. Esse episódio, ele ficou mais raso do que os outros literários, né? Não sei se você tá vendo... É. Não sei se você tá ouvindo o literário pela primeira vez. Normalmente a gente vai bem mais fundo na história. A gente praticamente não entrou na história. Mas é isso que o Paulinho falou. Assim, eu, pelo menos, tô me segurando muito pra não contar alguma coisa. Mas qualquer coisa que eu penso que eu vou contar, eu falo, puxa, eu vou estragar a experiência porque foi tão boa pra mim. Por que que eu vou fazer isso com o amiguinho, né? Viu? E se a gente fizer agora o momento dos recadinhos e depois voltar com a parte só para quem lê o livro? Vale a pena, né? Incentivar quem lê o livro? O que vocês acham? Você tem tempo pra isso? Eu não sei se eu pararia um podcast no meio. Eu ia ficar curioso e ia ouvir. Ah, mas depois eu conto isso. É, né? A gente também precisa estar avisada. Spoiler alert. Ah, tudo bem. Então vamos fazer isso, gente. Ah, não tem que falar. A gente precisa. Esse é um podcast tão atípico que a gente vai colocar até uma zona de spoilers aqui depois dos nossos recadinhos. Que é quando a gente fala aqui do nosso momento ictus literário e de tudo que tá acontecendo nessa maravilhosa empreitada de distribuir conhecimento no Brasil, que a gente espera que seja no mundo logo, logo. Tô achando que você tá interessado aí, segundo as intenções. Não, eu tô interessado em receber os livros, né? É, sempre. Bom, a gente tem uma novidade. Paulinho, você me pergunta, né? Das novidades. É, sim, é. Tem uma novidade muito grande. Eu pergunto, você sempre fala, é, né? Sempre que tem novidade. Então, TAM, quais são as novidades do Clube Ictus? Agora tem uma super novidade. Eu acho que fazia muito tempo que eu não ficava tão empolgado com a coisa quanto a que a gente tá fazendo agora. O Ictus, ele entrega livros desde o começo de 2018 e sempre ficou muito contido naquela história de que vamos conversar ou vamos interagir literariamente falando com as pessoas que assinam o plano, ou pelo menos algum plano no Clube Ictus. E aí a gente tava conversando muito. A gente conversou bastante com a galera lá no nosso Telegram também. Aliás, fica o convite, se você quiser procurar por arroba Clube Ictus lá, a gente tem um canal bem bacana lá, bem cheio de gente, pessoal bem participativo. E a gente tava tentando ter ideias novas. E aí meio que surgiu uma ideia coletiva lá, foi bem legal. Da gente criar uma experiência virtual. A gente tá chamando de Ictus Experience. E a gente tá fazendo agora, no mês de julho, dois ciclos de leitura coletiva ao mesmo tempo. Dois, porque a gente vai fazer com um livro cristão e um livro não cristão. No momento da gravação desse episódio, a gente ainda não sabe qual é o livro de cada um desses ciclos. Mas fala quais estão ganhando, só pra depois as pessoas descobrirem se se manteve ou não. É, nada pra falar até a listinha. São seis, a gente colocou lá no nosso Telegram mesmo, seis livros cristãos e seis livros seculares, né? Pra as pessoas escolherem qual que elas querem ler. Entre os livros seculares... Eu não sei se são cristãos ou seculares, porque tem Nárnia lá, né? Seriam cristãos e ficção, não? É, é ficção. O que a gente quer dizer é que não seja aquele livro super cristão, assim, sabe? Super cristão. É, aquele que o assunto é o cristianismo. É nesse sentido. Teológico, talvez. Isso. Não, eu não sei se teológico. Mas quando vocês olharem pra lista, vocês vão perceber. Ó, eu tô olhando exatamente agora, por exemplo. Tá uma briga danada entre o Hobbit e Crônicas de Nárnia. Agora tá ganhando um pouquinho o Hobbit, mas eles trocam toda hora. E aí, lá pra trás tem Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, Jardim Secreto. E correndo por fora aí a Sombra do Vento, esse aqui. É. E a Revolução dos Bichos, do Orwell. Então, a gente ainda não sabe. Amanhã, ou meio-dia, contando a data da gravação. Então, quando sair esse episódio, já vai ter saído essa lista. E a lista dos livros cristãos é o Discípulo Radical, do John Stott, que já tem literário. É um livro que eu queria muito que fosse considerado. Eu acho que ele não vai ganhar, mas é um livro pra vocês prestarem atenção. Eu tô morrendo de vontade de ler. Chama Gilead. Também é uma ficção, né? Tem o Livro dos Mártires, do Foxy, que a gente tem literário. Tem o Peregrino. Tem os Quatro Amores, do Lewis. E o que é uma família. Só pra vocês terem uma noção, agora, o Discípulo Radical tá com 23% dos votos, o Peregrino tá com 24% e os Quatro Amores tá com 25%. Uau! Na terça-feira, na data de publicação desse episódio, as pessoas já vão saber. Vão entrar lá no grupo do Telegram pra ter a notícia. E aí, então, a gente vai abrir... Na verdade, já abriu, né? Se você tá ouvindo. A gente abriu o servidor lá no Discord. Então, você tem o link pelo nosso Telegram mesmo. Porque a gente quer deixar um espaço bem restrito pra que as pessoas que querem acompanhar a leitura de qualquer um desses dois livros, ou até dos dois, se você quiser encarar duas leituras no mês, passar o mês de julho lendo com a gente. Então, lá a gente tem o link pra você adquirir o seu livro. Lá a gente tem o cronograma de leitura. A gente vai organizar pelo menos quatro encontros virtuais pra cada livro, pra gente discutir a leitura em grupo mesmo, com um espaço pras pessoas entrarem e conversarem junto com a gente. A gente vai organizar sprints de leitura. E a gente vai encerrar a experiência de cada um desses livros com a gravação ao vivo de um epílogo, que é o nosso podcast literário de encerramento de leitura. Aí faz tempo que a gente não lança nenhum epílogo. E, assim, eu tô muito empolgado. Porque a adesão das pessoas, pelo menos na votação e tudo, e a movimentação que as pessoas estão fazendo de não, eu sou time esse livro, sou time aquele livro, tá muito gostosa. Então, se a gente conseguir fazer as pessoas, muito além de assinarem o plano do Ictus, participarem dessa leitura, a gente vai ter ganhado as férias aí. Lembrando que tudo isso é participação de graça, tá? É só você se juntar a gente lá no nosso Discord. Entra no Telegram, que lá vai ter o link pra vocês. Acho que dá pra deixar o link aí na descrição também, né, Paulinho? Sim, do Discord. A gente deixa então aí do Discord também. E mesmo que você ouviu isso daqui, ah, já começou a leitura, não tem problema, vai o mês todo. Entra no meio e vamos junto com a gente, vai ser uma delícia. Muito bom, gente. Tem um livro lá no meio que, se ganhasse, ia ser bom, porque daí seria um livro a menos pra vocês lerem nesse mês, né? Porque é o livro do próximo literário. Ah, é mesmo que eu falei? É. Por que será que esse livro tá lá? Eu tava com a expectativa. A expectativa é ter um livro a menos pra ler, né? Porque vocês vão ter que ler um de ficção, um cristão e mais um de ficção, porque no mês de julho nós vamos ler juntos A Revolução dos Bichos de George Orwell. Mas não deve ganhar não, viu, Paulinho? Porque tá pra trás. Mas, ó, é um livro muito bom. Eu tô lendo ele pela segunda vez na vida. Já tá adiantando, né? Eu já tô em um terço dele, mais ou menos. É um livro curtinho, mas é tão bom. Esse vai ser a experiência parecida com o que a Ju teve com a Sobra do Vento, porque eu li lá pros meus 14 anos também. Eu lembro muito pouco. Se tem cenas de sexo, eu perdi. Não estou lembrada dessa. Mas a gente vai ler agora, nesse mês, A Revolução dos Bichos. E você está convidado a ler com a gente também. Então, assim, talvez você tenha três livros pra ler durante o mês. Ou se você... Ah, mas a Revolução dos Bichos é cento e poucas páginas. É cento e poucas páginas, né? É 150 páginas, né? Não, isso é bem mais estranho. Vai ser um alívio depois da Sombra do Vento, né? Pra mim, pelo menos, aqui. A não ser que eu... Ainda mais que você vai seguir com a gente nos outros dois livros lá, né, Paulinho? Se for um que eu já li, eu posso ter participado dos encontros, né? Com certeza. De repente, se você já leu o livro que ganhou, vai também. Assim, toma cuidado, óbvio, com spoilers, né? Porque as pessoas vão estar seguindo um cronograma de leitura. É, tem que dar uma folhada no livro antes pra saber onde tá, né? Ouvindo as conversas, vai relembrando do livro e trazendo algum comentário que vier à mente. Não, é bom quem for fazer desse jeito, dê uma folhada no livro antes de entrar pra saber que ponto que tá, pra não atrapalhar quem ainda não passou daquela fase. Mas é uma coisa bem legal de se fazer também. Então, gente, vamos nos encontrar aí no mês de julho. Essa jornada literária maravilhosa, o Ictus Experience. Muito bom, gente. Eu acho que é isso, né? Já falamos o próximo livro, já falamos o Experience. Tem os clubes Ictus, né? Tem o cupom de desconto. Desconto, né, irmãos? Desconto, irmãos, de 15% na primeira mensalidade. O Clube Ictus é pra você receber na sua casa mensalmente livros. Inclusive, o livro que ganhar para ser lido na Ictus Experience vai ter o link lá no Telegram do Clube Ictus pra você comprar na Amazon e dar a comissão. Na verdade, a gente vai pôr link pra todos eles, porque a gente já viu que vai ter uma galera querendo ler outro. Então, tem tudo lá. Os links estão lá e vocês ajudam o Clube Ictus também com uma comissãozinha. Então, de qualquer forma, vocês estão ajudando o Clube Ictus. Tá bom, gente? Despedimos por aqui e vamos para o momento de spoilers. Mas, ó, eu vou fazer de novo um último aviso. Se você tem a mínima vontade de ler esse livro, não siga adiante no áudio. Vai estragar muito a leitura pra você. Isso. Muito bom. Não siga. Fora os spoilers, não vai ter mais nada no programa. É, não vamos dar nenhuma informação privilegiada além do que está no livro e que você vai ter. E depois que você ler, você pode voltar a partir desse minuto aqui pra ouvir o restinho aqui, tá bom? Valeu, gente. Até daqui um mês pra quem vai e até daqui alguns segundos pra quem fica. Olha aí, gente. Zona de spoilers no literário. Que alegria. Agora eu quero ver se o Tan tem tanta coisa pra falar da parte spoilerada. O Daniel morre no final, né? É. Eu achava que morria. Por 64 segundos. Nossa, tive certeza que ele morreu. Não, ele tem o pós-mortem, né? O capítulo pós-mortem. Não só tem o pós-mortem, mas no meio do livro tem ele falando, ele narrando. Ah, e isso aconteceu, não sei o quê, mas eu nem saberia que uma semana depois eu estaria morto. Sete dias eu estaria morto. Pô, spoiler do próprio personagem assim, mano. Então deixa eu contar um hábito muito ruim que eu tenho, que eu sempre leio, a última página do livro. Você leu, Carol? Eu li. Não, não dá. É um hábito, entendeu? A última página do livro foi a que fez meus olhos soarem. Então, só que eu ainda fui além. Eu sempre leio a última página. Dessa vez eu li a última e a penúltima página. Ah, por quê, Carol? É igual gente que não leu o livro e estão ouvindo essa parte aqui, ó. Acabou comigo. Mas, então, foi uma grata surpresa, porque do jeito que ele fala a última página, parece que a esposa dele, a Bea, morreu. E aí, tipo, eu... Ah, beleza, ele vai ter o mesmo destino que o pai dele e o filho dele vai... Já falou que ele casa com a Bea também. Vai ter o mesmo destino. Não, já demora pra gente saber que vai firmar o relacionamento dos dois. E aí é uma grata surpresa, entendeu? Não, a gente não falou nem do enredo. A gente já vai chegar no fim, assim. É, não, mas já estamos... Já que é spoiler... Não, estamos falando da morte dele, né? Naquela coisa de... Quando eu estava lendo no Kindle, né? Você perde um pouquinho a noção do tamanho do livro e tal. Tem a porcentagem lá embaixo, mas enfim. Aí, de vez em quando, eu folheava o livro físico pra ver quantos capítulos tem. Aí eu descobri que chega um momento que começa a contar de novo os capítulos, né? Depois que começa a carta da Núria. E aí eu falei, não, deixa eu ver quantos capítulos tem. Ah, começa de novo. Ixi, pós-morte, hein? Bati o olho, assim. Pós-morte. Eu falei, putz, alguém morreu. Podia não ser ele. Eu até imaginava que não fosse ele. Falei, se ele tá narrando a história, nada impede, né? De ser um narrador que tá narrando pós-morte. Mas se ele tá narrando a história, ele deve estar vivo ainda, né? Como um livro bem verossímil. Acho difícil ele ficar narrando depois de morto. Como Brascubas, né? Bom, o Daniel, a gente descobre que ele vai crescendo. Ele era apaixonado pela Clara. Não dá em nada. E ele percebe que, enfim, acho que foi um primeiro amor infantil. Não é que ele percebe, ele tomou uma surra. Ele tomou uma surra. É, inclusive a surra que ele toma é o que faz com que ele encontre o Firmin na rua, né? Que é o cara que ajuda ele depois da surra. Aí o Firmin, que é o mendigo, a gente vai descobrindo que é um personagem muito fantástico, muito caricato. Muito mentiroso. É, então. Ele vai trabalhar na livraria com o pai dele e com o Daniel. E aí eles viram super amigos. E aí o Firmin começa a ajudar ele na busca pelo Julian. E aí eles descobrem que o autor aparentemente tá vivo, que ele mudou pra Paris. E aí eles começam a ir atrás. Eles descobrem coisas. Por exemplo, a Núria, que é filha do porteiro do cemitério dos livros esquecidos. Ela tem algum conhecimento sobre o autor. E aí ele vai atrás dela pra descobrir algumas coisas sobre o autor. E aí a gente descobre que ela, na verdade, tá ligada ao núcleo dos amigos... Não precisa dar tanto spoiler assim, né? Mas ao núcleo dos amigos do Julian. Então ela conhece o... Ela conhecia, né? Pelo menos o Julian. E aí não sabe se tá vivo, se não tá. E aí começa a aparecer um personagem muito estranho, todo queimado, que não tem rosto mais. Que aparentemente é quem tá querendo destruir os livros, queimar os livros. E a gente não sabe muito bem porquê. É esse personagem que eu falei que eu meio que saquei quem era. Tu sacou, cara? Nossa, eu não saquei. Saquei de cara, mano, de cara. Gente, é spoiler. A gente tá com medo de falar spoiler, mas sinto muito. Você chegou até aqui, tá? É o próprio Julian. Que, dado como morto até então... E você imaginava que, assim... Só estamos pesquisando a história dele. Porque ele morreu, né? E aí lá na frente você descobre que não. Foi trocado de identidade, de um jeito muito... Falando assim parece idiota, né? Trocado de identidade e tal, né? Não, de um jeito muito... É, tem uma intriga toda por trás, né? E no fim ele continuou vivo. A gente descobre toda a história do próprio Julian desde a infância. De como que ele era pobre. De como que ele foi ser educado pela família rica de um amigo da escola. E aí as amizades que ele fez. Inclusive uma das amizades dele era meio controversa. Até na época de infância dele se tornou um policial quase de guerrilha, né? É sim, é policial da ditadura, né? Que persegue o Firmin agora como adulto, sabe? E, cara, é muito bem amarradinho. Tem dois núcleos grandes, né? Um núcleo é a história do próprio Julian, que é praticamente metade do livro, né? E a outra metade é o Daniel. E aí as coisas vão sendo explicadas. Conforme a história do Julian vai sendo explicada, ela vai se amarrando com as descobertas do Daniel no futuro. Eu confesso que até metade do livro, mais até, acho que até 60% do livro, eu tava muito mais interessado na história do Daniel do que na história do Julian. A hora que vinha a história de Julian, eu falava, ah, faça logo, sabe? Vamos logo pra história do Daniel. Mas ficou boa, hein, depois? Então, aí depois me prendeu de um jeito que eu falei, não, as duas estão muito conectadas. Tanto que a hora que o Julian entra na história, porque até então ele era contado assim como uma sombra mesmo, assim, né? Alguns fatos meio perdidos. Quando a Núria escreve aquela carta... E que carta, né, gente? Que carta gigante, como ela teve tempo pra aquilo. Quando ela escreve aquela carta... Que ela escreve depois da visita do Daniel, né? Porque ela meio que dá uma enrolada nele. E aí depois ela escreve uma carta. Ó, se acontecer alguma coisa comigo, de fato acontece, né? Você precisa saber disso. E aí vem a carta contando todo o relato dela. Mas é um livro, gente. É um livro. É um livro. É a história do Julian, né? Aí ela vira narradora, né? A partir desse ponto. Quando o Julian entra na história, eu me senti encontrando uma celebridade, sabe? Porque até então era só a sombra. Eu falei, olha, é ele, sabe? Eu me vi olhando pra ele assim. É o cara que a gente tá procurando desde o começo. Eu me senti como se fosse o Safão entrando na minha frente, assim, sabe? Porque, na verdade, quem liga toda a história do Daniel com o Julian é a Núria. Se ele não encontrasse com ela, ele nunca ia saber o que aconteceu. Então eu sei... Ah, tem a Jacinta também, né? Porque ele conta bastante coisa pra ele. Mas ele só sabe... É. Mas a Núria... Ele só sabe da Jacinta por causa da Núria também, né? Então ela é a... E assim, eu fiquei pensando... Puts, que batido, né? Pô, é... Lá no início. Sabe o que eu tive que ler de novo a parte da Núria? Pelo menos boa parte. Porque depois que você conta toda a história, lá na frente fala... Ah, porque ela contou um monte de mentira. Aí eu falei, caramba, o que ela contou de mentira? E aí eu tive que ler tudo de novo, porque ela tenta dar uma enrolada nele. Na conversa deles primeiro, né? Não na carta. Mas é que assim, é tudo muito fantástico, né? Porque ele encontra um livro num labirinto, e aí ele se apaixona pela história, aí ele vai atrás do autor, não tem... Não acha nada do autor. O Google faz uma falta da nada, né? Mas aí, tipo... Do nada ele começa... Ah, não. Tem uma menina que é cega, que gosta desse autor. Aí tipo, no começo eu fiquei assim... Ah, sério? Forçou um pouco, mas... É, eu falei, putz, vai ser isso mesmo. Mas aí depois, eu falei, nossa, meu, é muito amarradinho. E como o livro vai parar no labirinto, lá do cemitério e tal, aí eu... Nossa, é... E se não fosse a Núria, não ia ter... Ia ter nem Sombra do Vento. Exatamente. É por isso que eu falo, que o que a gente chama Sombra do Vento, hein? É o nome do romance. Ah, é o nome do livro, né? É, é o nome... Nossa, que... Mas tem uma referência no finzinho, né? Da Sombra, não tem? Aqui, ó. Al Poco, figuras de vapor, padre e hijo, se confundem entre el gentío de las ramblas, sus pasos para siempre perdidos en la sombra del viento. Ah, que bonito. É a última expressão do livro. É por isso que eu falo que, cara, eu queria muito ter tempo e paciência pra ler de novo esse livro sabendo desse final. Porque agora, quando tudo acontece, você sabe, nossa, agora... É o Julián que tá aí, gente. É ele que tá aí. Ah, isso que a Núria tá falando. Eu fiquei desde aquela hora. E eu fiquei com essa cabeça desde... A hora que apareceu ele, eu falei, putz, quer ver que é o próprio autor que tá querendo queimar os próprios? Ah, tem uma revelação. Não, não sei. Eu falei, não sei porquê ele se arrependeu. Alguma coisa aconteceu na vida dele que ele quer acabar com o próprio legado. Eu pensei isso. Cara, mas... Mas aí você teve uma sacada porque não é... É, eu não achei que não era tão óbvio, não, de verdade. É, às vezes você pensa, nossa, só falta ser. Sabe, eu tenho palpite de sorte. Eu fiquei entre isso e ser algo sobrenatural. Eu fui tão inocente. Depois de um tempo, eu falei, ah, não, não vai ser sobrenatural. Eu fui tão inocente que quando fala lá do marido da Núria que chama Mikkel, nunca imaginei que era o Mikkel amigo do Juliano. Eu fui tão inocente que o fumero lá, o policial, que era o molequinho lá, eu, mano... Tô falando, a minha cabeça, assim, e eu gosto. É por isso que eu não assisto mais trailer de nada. Nada. Essa surpresa é muito boa. Porque a surpresa... E é uma vez, é só uma vez que você vai passar por isso, entendeu? Eu acho que eu não leio livros tentando investigar junto, sabe? Eu deixo me entregar como um mero espectador mesmo. Eu não fico fazendo teorias. Eu não tentei investigar, não. Só ver. É, foi palpite. Não, eu não tô falando que é culpa sua nem nada. É mais o meu perfil mesmo, sabe? Eu acho que eu me entrego, assim, e não fico formulando teorias nem nada. Até quando eu vejo uma teoria, assim, sobre alguma série, né? Eu gosto de acompanhar as teorias. Mas geralmente, nossa, é verdade, faz sentido isso, essa teoria aí. Mas depois, né? É, mas depois. Agora, entre ler esse livro de novo e continuar na quadrilogia, eu vou terminar os livros primeiro. Eu leio o Jogo do Anjo, o próximo eu leio o Jogo do Anjo. O quanto que você lembrava, Ju, do livro? Você lembrava bem? O contexto, tipo assim, a grande figura, mas os detalhes... Quando o Diabo apareceu, você sabia que era o Rua? Sim, esses grandes plots, a maioria. Teve os últimos, no finalzinho, eu não lembrava não, daí foi surpresa de novo. Mas do Idol eu sabia, entre outros detalhezinhos que foram aparecendo, assim, mas... É que eu sou... Eu esqueço, esses dias eu tava assistindo na série... Mas isso é bom. É bom, é. Eu também tenho. Eu tava assistindo a terceira vez, a terceira vez, eu fiz assim o Rafa, ué, Ju, é a quarta vez que você tá vendo. É, eu também tenho isso. Eu esqueço, é bom, isso é bom mesmo, porque você sempre tem a surpresa de novo. Dá pra ver a Guerra nas Estrelas de novo, na surpresa. É. Nesse finzinho aqui, teve momentos assim, que eu comecei, tipo, bater a mão assim, sabe? Vai, 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 é isso, pá! É muito empolgante. É, não. Gente que ele vai construindo, as revelações que vão acontecendo é um bombardeio de coisas, só que não é, de novo, não é aquela coisa amassante, sabe? Então? É tudo se encaixando assim, aquele quebra-cabeça mesmo assim, aquele Tetris. E não é aquele fim de novela onde tudo acontece muito rápido. Isso, não, exato. É, ele revela muita coisa no final, mas acho que... Muito bem revelado. Não é... É o que a Carol falou no começo, né? Ele não trata o leitor como um imbecil, né? Como um tonto. É realmente uma apoteosa. Inclusive, eu acho que ele leva tempo, não, você é inteligente o suficiente pra perceber tudo que eu tô colocando aqui. Então, se vira, rapaz. Tipo, anota aí, lembra aí. É, e eu acho que isso vai acontecer nos outros livros também. Isso que deve ser difícil. Por que ele não vai ficar fazendo flashback pra você? Você que se vira. Eu lembro quando... Isso aí dá medo, porque não pode demorar muito pra ler os próximos, senão vou esquecer essa história. Você tem os quatro, né? Tem os quatro. Eu lembro quando eu li, o único que eu não tenho é o jogo do Anjo. Eu peguei emprestado de uma amiga minha que eu li lá no ensino médio. Mas eu lembro que eu tava lendo, daí apareceu um nome e falei, mas eu já vi esse nome. Daí, os três milhões de nomes que ele coloca nesse personagem, né? E eu lembro que eu parei a leitura de um e peguei a Sombra do Vento e eu fui... Cadê esse nome? Onde que eu vi esse nome? Daí aparece o nome lá. Ah, esse cara aqui. Que da hora. Mas o jogo do Anjo, gente, é muito bom. É o segundo? Eu não lembro a ordem, não. Acho que não tem ordem. Aqui tá na ordem como segundo. Tá como El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo e El Labrinto de los Espíritos. É, mas a história anterior é a Sombra do Vento. Entendi. Foi lançado... Não, tudo bem. A questão é a ordem que o autor pretendeu que a gente lesse. É a ordem de lançamento. É, então acho que foi em 2008 quem lançou o jogo do Anjo. Eu não sei se teve algum entre em 2000 e 2008. É, gente, não sei. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Tô com muita dúvida. Tentar ler... Seu caso, seu corpo é uma bicicleta. Tentar ler enquanto ele lê a Revolução dos Bichos, que é mais curta, talvez. E... Enfim. É, mas você tem mais outros dois depois. O Labirinto dos Espíritos dá praticamente a grossura dos dois livros do meio. Não, mas só ler. É tipo o Harry Potter da Adria aí. O último é enorme, não é? É, é tipo a trilogia cósmica também que a gente tá enrolando pra caramba pra fazer o terceiro. Mas é isso então, né, gente? Falamos bastante. Eu acho que deu pra ver a nossa paixão por essa leitura. Gente, eu acho que eu não tenho crítica. Sério, eu não tenho crítica a esse livro. Eu também não. Só elogio, assim. Um dos melhores livros que eu li na vida. E foi muito nítido pra quem me acompanha no Twitter perceber isso, porque eu não parava de falar desse livro. Eu lia há dez minutos e eu tinha que parar pra fazer uma citação, pra fazer um comentário. Ele é muito apaixonante durante o momento da leitura. A Booktuber que eu vi comentando aqui, ela... Tipo, a crítica que ela conseguiu fazer, ela falou eu só achei todos os personagens muito eloquentes e muito cultos, porque refletem o autor, né? Tipo, parece que todo mundo se encontrava na rua, tinha um discurso muito bem elaborado. Mas é em Barcelona, pô. É, falei, ah, vai que, né? Vai que essa era a realidade. Mas isso é realmente, assim, pode ser, né? Uma coisa a se pensar, mas não tem como ser uma crítica, né? Dos personagens que falam bem. Eu não tenho crítica, só elogio, realmente. Não sei quando vou conseguir ler os outros três, pretendo ir pra vida, mas com certeza esse é um daqueles livros que eu vou presentear o meu filho. Então, com certeza. Deixa pra mais velho, tá? Depois dos 16, tá? Ah, não, não, não. É, é. Não agora, agora não. Não, se eu for presentear esse aí, eu vou comprar um pra ele, não vai pegar o meu livro. E, gente, leiam em espanhol, vocês vão ter uma experiência muito mais imersiva. Fazer um passo da primeira página. Mas beleza, gente. Obrigado pela paciência de todos vocês por lerem esse livro, por acompanharem a gente até aqui nessa leitura. E vamos pra Revolução dos Bichos, falar de comunismo, falar de fascismo. Nesse livro também falou de fascismo, né, gente? Acho que tem muita coisa pra gente pensar aí. É verdade. Não, lá não fala de comunismo, lá fala do animalismo. Ah, tá bom. Até mês que vem, então. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.